Não pule este vídeo, hoje é seu dia de sorte. Em 5 minutos, você receberá uma ligação com boas notícias de muito dinheiro, mas você precisa assistir a este vídeo até o final, dar like e compartilhá-lo. Se isso acontecer para você, considere-se muito sortudo, pois isso só acontece com muito poucas pessoas. Dizem que quando você se depara com este vídeo, traz muita sorte e a fortuna te seguirá para onde quer que vá. Sempre haverá abundância e prosperidade em sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém em sua vida para que essa pessoa também tenha fortuna. Você receberá muito dinheiro de forma inesperada apenas por compartilhar este vídeo. Você é uma pessoa boa e isso será recompensado. Hoje é um dia especial, você receberá uma bênção financeira que mudará sua vida para sempre. Deixe-me dizer que depois de assistir a este vídeo, você receberá dinheiro imediatamente para resolver o que te preocupa. Você só precisa acreditar e ter muita fé e assim será realizado. Faça o seu desejo agora com fé e em pouco tempo você o receberá. Seu maior sonho se tornará realidade e você receberá muitas bênçãos. Uma grande quantidade de abundância está prestes a chegar em sua vida. Você receberá uma grande quantidade de dinheiro para você e sua família e poderá realizar todos os seus sonhos. Tudo o que vai acontecer é mágico, pois você receberá vitória após vitória e o sucesso se tornará parte de você. Portanto, não pule este vídeo e assista até o final. Hoje mesmo você verá os resultados. Este é um momento especial para você, pois é a confirmação de todos os seus desejos. Nada nem ninguém pode parar o que está por vir para você. É maior do que você imagina. As pessoas não acreditarão e perguntarão como você fez.